Sempre quando a gente se encontra é muito gostoso Nossos corpos se grudam um no outro, parece lé e fogo Quanto mais a gente se ama, queremos de novo Seus carinhos me dá tanto desejo que eu fico louco Sua mão tocando no meu peito, eu me arrepio Toda sua voz sussurrando em meu ouvido Ai, 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 que delírio gostoso Seus cabelos suaves, caindo sobre o meu rosto Já estamos mais de uma semana de amor E achamos pouco nossos corpos que não se descuda um do outro Que delírio gostoso, seus cabelos suaves, caindo sobre o meu rosto Já estamos há mais de uma semana de amor E achamos pouco nossos corpos que não se desgruda um do outro Sempre quando a gente se encontra é muito gostoso Nossos corpos se grudam um no outro, parece lé e fogo Quanto mais a gente se ama, queremos de novo Seus carinhos me dá tanto desejo que eu fico louco Sua mão tocando no meu peito, eu me arrepio Toda sua voz sussurrando em meu ouvido Ai, 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 que delírio gostoso Seus cabelos suaves, caindo sobre o meu rosto Já estamos há mais de uma semana de amor E achamos pouco nossos corpos que não se descuda um do outro E achamos pouco nossos corpos que não se descuda um do outro